Esse é o DJ Lipsonza, porra! Vou fazer um pedido pra tu novinha Mama, chama, me diz que me ama Pai soraga, pai soraga Eu te amo, eu te amo, eu te amo Esse sorral a gente fodendo na cama Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, pode, pode Pafadia, afadia, afadia, afadia Pafadiga, afadia O sonral a gente fodendo na cama Música Ei, moça, tá sabendo? Tá sabendo? Que dia ele já não tá comendo sua filha? Música 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 Tá uma safadinha, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Que filha da puta de um tchaca apertada que vai encaixando no peru Ao som, ao som do uu, que ela vem por cima do peru Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o cu Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o cu U, 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 u Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o cu É disso que ela gosta, é disso que ela gosta Na onda da maconha eu taco no caco, no caco, no caco, no caco, no caco, no caco Ai eu tô criança, 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 criança Ai eu taco no cu, ai eu taco criança Eu adoro fazer sexo oral, acho muito bom E eu gosto assim, eu gosto devagar Esse é o DJ Elipsoza, pô! Alguma humidinha na cabeça Nossa idade? Dezenove De maior, já aguenta Dezenove, já aguenta Se não aguenta, por que vem? Deixa na minha dança Joga, chota, joga o cu Em cima do meu peru Joga, chota, joga o cu Em cima do meu peru Vou fazer um pedido pra tu novinha Vou fazer um pedido pra tu novinha E o PSA, o PSA, o PSA E o PSA, o PSA, o PSA Ralfitora, filha da puta Filha da puta E o PSA, o PSA E o PSA E na foade chupa E na foade chupa Viracanam a mal que elas falam Que não machuca E na foade chupa E não fode chupa, vira caramba o que elas falam que não baixou Eu vou foder com você, foder com você Pra te enlouquecer, te encher de prazer Eu vou foder com você, foder com você Pra te enlouquecer, te encher de prazer O corpo mexe sozinho, o tambor não vai parar O corpo mexe sozinho, o tambor não vai parar É o bicho Isso é DJ Elip Souza pra caralho Eu adoro fazer sexo oral, acho muito bom E eu gosto assim, eu gosto devagar, gosto de dar uma lambidinha assim e tal Mandar uma lambidinha na cabeça Nossa idade? Dezenove De maior, já aguenta Dezenove já aguenta Se não aguenta porque vem, deixa ela me dançar Joga, chota, joga o cu em cima do meu peru Joga, chota, joga o cu em cima do meu peru Vou fazer um pedido pra tu novinha Vou fazer um pedido pra tu novinha Joga, chota, já aguenta O corpo mexe sozinho, o tambor não vai parar O corpo mexe sozinho, o tambor não vai parar É um bicho Quando os dois você se solta no claro Tá com vergonha, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, 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 toma Diretamente da ilha do governador Esse é o DJ Limpos Souza, porra A parada é putaria, do novinha, do novinha A parada é putaria, do novinha, do novinha Novinha, do novinha, do novinha Toma, 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 toma Ele quer fuder Ele quer fuder Ele quer fuder Papa, 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 papa Ele quer fuder A parada é putaria Do novinha, do novinha A parada é putaria Do novinha, do novinha S, é o DJ Ele quer fuder Sequência do vaco Sequência do vaco Serpenciada! Serpenciada! Tira a tanete da ilha do governador! Desce! É o DJ Limpos Soils, a porra! Vai! Combat! Combat! Combatne! Blupen!! Tolula dessa floats! Banda!!" Tem que ficar aqui para casa na t Severoough florence e atch gostando do D THEM! Se para a chaca direto do DT Como表á em apprentices! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.